Olá, eu sou Cláudia Angélica e esse é o Entre Elas, um programa da TV Assembleia voltado para discutir e debater as pautas relacionadas à Frente Parlamentar da Mulher, composta hoje pelas cinco deputadas que têm mandatos ativos aqui na Casa. Um espaço voltado para as pautas de interesse feminino levantadas e defendidas pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. No programa de hoje a gente vai conversar com a deputada do PT, Ivaneide Basílio, que vai falar sobre os projetos em tramitação aqui na Casa e também pelas ideias que vem defendendo ao longo dos anos. Deputada, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar falando sobre o seu projeto mais recente e que tem causado aí uma curiosidade muito grande entre as pessoas, que é esse Imposto Rosa. Dá para explicar para a gente do que ele é formado e por que ele tem sido tão polêmico? Olá, Cláudia. Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Estão nos acompanhando mais uma vez aqui no Entre Elas um programa que para nós é muito especial. Então agradecer a Casa, agradecer a TV por abrir esse espaço para nós parlamentares, mulheres, porque não é fácil ocupar esse espaço, mas tem a garantia também de poder expressar nossas ideias. E essa lei, ela parte desse lugar. Ela é a reprodução da dificuldade das mulheres estarem na sociedade. Então veja, existe um imposto? Como é isso? Por que existe essa taxa rosa? Por que as mulheres pagam? Vamos começar pelo começo, assim. Como foi que você descobriu tudo isso, né? Como foi que você se deu conta de que um produto destinado para a mulher é mais caro do que o mesmo produto destinado para um homem? Olha só. Todas nós, em algum momento, já pagamos alguma coisa mais cara pelo fato de ser um produto feminino. Mas a gente nunca se deu conta de que isso estava orquestrado, organizado. Tinha por trás disso uma cobrança indevida mesmo. Então é um produto feminino, é uma jaqueta. Bom, deve ter alguma coisa mais ali para estar cobrando. Mas aí eu recebi um convite, não só eu, todas as parlamentares aqui da casa, para participarmos da abertura do mês de março, esse ano, na OAB. E, pasme, foi um debate sobre a taxa rosa. E todas nós, definitivamente, não conhecíamos essa taxa. A gente não imaginou esse debate, a gente não tinha se dado conta desse debate. E aquele momento foi muito elucidativo, mas também de muitas explicações. E o projeto nasce daí, do compromisso que nós estabelecemos naquele momento em fazer uma campanha de conscientização. Então o projeto é uma campanha de conscientização, porque essa taxa, ela não está escrita em lugar nenhum, mas ela está na prática. Não tem leis que não pegam e tem coisas que pegam sem ser lei. E que a gente pode estabelecer um processo de conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, legalmente não existiria nenhum argumento plausível para que aquele produto tivesse realmente um preço diferente. E ele tem, né? A gente vê muitas vezes, quando vai escolher um produto entre um produto para a mulher e um produto para o homem, a gente imagina que ele foi feito de uma maneira diferente. Vocês conseguiram desmistificar isso que não, é o mesmo produto literalmente. É o mesmo produto. E taxa rosa simbolicamente, mas nem sempre o produto é rosa. É o produto feminino. Por exemplo, uma jaqueta da Minnie e do Mickey. A gente viu que a do Mickey era 30% mais barata. Então a gente foi vendo os exemplos. Uma toca feminina de criança, toca infantil. A da menina, um valor, a do menino, mais barata. Então assim, a gente começou a perceber os vários produtos que foram agregados, um valor a mais, que torna-se uma taxa abusiva. Então eu acho que essa oportunidade, a gente esclarecer para a sociedade, olha, não vamos aceitar esse gatilho. Tem uma coisa que é a gilete, que eu acho que talvez o artigo mais... A lâmina, a lâmina, sempre está muito exposta para a gente. Tem rosa, tem azul, mas é a mesma. É a mesma, é a mesma. Então está sempre exposta e a gente sempre pagando mais caro, né? Então se o produto tiver algum diferencial, disser que é para pele sensível e realmente for, aquele produto é diferenciado. Mas se você tem duas lâminas com o mesmo objetivo, do mesmo modelo, só mudando a cor, preste atenção. Não pague mais caro por isso. Eu dei o exemplo agora, na nossa conversa, antes do programa começar, é um pó para tênis, né? E aí o rosa e o azul, o rosa era mais caro. Eu mostrei a composição e a diferença e eu consegui pagar o valor justo. Então é isso, é um processo de conscientização. E o que nós percebemos é que é um valor que nós pagamos caro. As mulheres consomem mais ou as mulheres pagam mais? Elas pagam mais caro pelo produto, né? Então a gente está trazendo esse debate também para a reflexão da sociedade. E o que foi feito, né? Aqui em relação à conscientização desse problema pelo mandato. Vocês fizeram uma audiência pública, eles têm um objetivo de virar lei, né? Como é que vocês estão trabalhando esse tema aqui? Isso. Eu e a deputada Cristiane e a deputada Terezinha também apresentamos uma lei semelhante. Então essa lei vai ser, a gente juntou, apensou todos os projetos para ser uma ação conjunta da nossa casa, da frente parlamentar. E é um projeto que cria uma semana de conscientização. Assim como a vereadora Júlia Arruda fez também, apresentou na Câmara Municipal do Natal. Assim como a deputada Natália Bonavides apresentou na Câmara Federal. Então nós vamos ter três legislações em várias esferas. Isso vai nos ajudar muito a trazer essa conscientização. E mesmo sem ter a lei aprovada, o que é que nós fizemos? A gente já apresentou na Comissão de Defesa do Consumidor e fizemos uma audiência conjunta da comissão com a frente e com a Procuradoria da Mulher, trazendo a OAB, trazendo as várias organizações que atuam no debate, o PROCON, os PROCONs, porque é preciso que os PROCONs estejam atentos até para nos ajudar nesse processo de visitação. Iniciamos a visitação a algumas lojas, explicando de uma forma também para orientar, porque nem sempre, como é algo que foi se tornando naturalizado, muitas vezes o dono, o lojista também só reproduz aquilo porque está cômodo. Quando a gente passa a dialogar, o lojista também passa a se preocupar a não ser essa pessoa que comete o uso abusivo dessa prática de cobrança abusiva. Então, a gente tem buscado essas duas frentes, o consumidor, mas também os lojistas. Deputada, esse é um exemplo do olhar feminino do legislador para causas que estão entre nós, que permeiam nosso dia a dia, nossa rotina. Quer dizer, em outras palavras, se não fosse uma deputada mulher com esse olhar feminino, talvez essa questão fosse aí sendo empurrada com a barriga ao longo dos anos e nada fosse feito. Exatamente, inclusive porque somos nós que pagamos o mais caro. Quem tem que se incomodar realmente. É uma questão de representatividade, por isso que a gente fala, é muito importante, porque o que nós passamos, os homens não passam, não são eles que pagam o mais caro, não são eles que têm jornada dupla, tripla, quando a gente fala equiparação salarial. Ah, não, mas isso é uma bobagem, já existe. Se existisse, não estava incomodando tanto a equiparação salarial, essa lei nacional que foi aprovada e que tem muita gente se incomodando, porque cargos de direção semelhantes, muitas vezes a mulher está recebendo menos. É tipo a taxa rosa, sabe? É parecido. É a taxa rosa da remuneração. Da remuneração, exatamente. E a gente tem chamado a atenção, olha, a gente está atenta, viu? É o nosso lugar na sociedade e a gente não pode pagar mais caro, receber menos. Olha que contradição, a gente paga mais caro, recebe menos e trabalha mais. Então tem uma conta que não fecha e aí isso também impacta na saúde mental das mulheres, na vida das mulheres e a gente vem trazendo esse debate aqui para a Assembleia para dizer a Assembleia vai debater todas essas questões e a gente vai aproveitar para fazer desse momento um momento também de qualificação da sociedade, de formação da sociedade para dizer, olha, para você ver como o preconceito se reproduz em várias esferas, inclusive nas finanças. Principalmente. Principalmente, né? Principalmente, onde a mulher vai sentir mais, né? Que é no bolso. Deputada, tem outros projetos também, tramitação, né? Que você conseguiu, alguns já sancionar, inclusive, outros aí estão em vias, né? Quais deles você considera, assim, os mais importantes? Olha, tem um projeto que a gente também já foi sancionado e esse foi o primeiro ano que nós executamos o Dia Estadual Marielle Franco. E por que eu quero ressaltar isso? Porque eu sou a única parlamentar negra dessa casa, a autodeclarada negra, a primeira autodeclarada historicamente. E, assim, por que eu afirmo isso? Porque é importante dizer que também há questões diferenciadas para as mulheres negras, porque o racismo estrutural, ele também nos coloca nesse lugar, infelizmente. E a gente tem que reconstruir outra história. E a violência política tem acontecido para todas nós. Então, a lei que cria esse dia é para dizer, olha, não aceitaremos violência política de gênero, não aceitaremos violência política LGBTQIA+, não aceitaremos violência política racial. Nenhum tipo de violência. Então, quando a gente traz o Dia... Por que o Dia Marielle Franco? Porque ela foi a síntese de todas essas violências e, infelizmente, perdeu sua vida por uma perversidade. Então, assim, a violência política de gênero, o racismo, todas essas violências conjugadas, elas são muito perversas. Esse dia é para que nós possamos refletir e impedir que as violências continuem. Então, a gente conseguiu fazer esse primeiro ano uma grande audiência pública aqui na Assembleia. Foi muito bom, porque todas as parlamentares tiveram a chance de falar também, de trazer o seu lugar. E fizemos uma ação na comunidade de Santa Rita, que foi muito bacana. E aí juntamos outros mandatos, se envolveram também. O mandato do vereador Robério nos ajudou com a distribuição de mudas. O mandato do deputado federal Fernando Mineiro trouxe as cartilhas Maria da Penha, que eles conseguiram fazer uma atualização. Então, nós fizemos, do dia Marielle Franco, um dia de conscientização na comunidade de Santa Rita, mas também de acesso a serviços. Então, convocamos o governo do estado, porque é uma lei estadual, e o governo foi para lá com ônibus lilás, com ITEP, para fazer a documentação das mulheres. Então, foi um dia de dignidade também. Porque a violência também se dá na ausência do acesso. Essa ausência também é violenta, porque ele deixa a fachada de tudo. Então, somos muitas Marielles espalhadas nas comunidades. E esse dia foi espetacular. Lá no terminal, quero deixar o meu abraço para o Motivarte, que foi o grupo que acolheu o dia Marielle Franco na comunidade. Deputada, esse é um exemplo de pauta defendida aqui na Assembleia Legislativa, que une mandatos. A gente tem dentro da Frente Parlamentar da Mulher mandatos, partidos de ideologias diferentes, mas que muitas vezes se dão as mãos porque as pautas são mais importantes do que as próprias legendas. Com certeza. E eu tenho sempre afirmado que a nossa Frente Parlamentar é muito unida. Nós temos nos posicionado de forma conjunta. Quando uma de nós sofre algum tipo de violência, porque nós sofremos cotidianamente, todas se juntam. Quando acontece uma violência na sociedade, como recentemente nós tivemos nota pública da nossa casa de forma conjunta, uma de nós já precisou usar nossa própria procuradoria e estávamos todas lá dizendo, estamos do seu lado, esse é o caminho e eu acho que isso é muito importante. E essas leis também, as leis que a gente traz aqui para a defesa da vida das mulheres. Obviamente, como você bem colocou, temos olhares diferentes, afirmamos o nosso lugar de mulher de lugares diferentes, eu afirmo que eu sou uma mulher negra, feminista, feminista negra, que isso também tem um lugar diferenciado porque as mulheres negras, elas sofrem há muito tempo, foram as primeiras a sofrerem violação, inclusive sexual, porque estavam lá nos quintais das casas grandes, elas não tinham como cuidar dos seus próprios filhos e essa reprodução não à toa, as mulheres negras estão a maioria na informalidade ou sem trabalho, com trabalho que não é digno. Fiquei muito contente que o governo do estado apresentou um projeto de lei para criar justamente esse processo de garantir que não tenha assédio nas instituições públicas estaduais. apresentou isso num debate e o projeto já começou a tramitar aqui na nossa casa. Acho que isso é muito importante. Assédio zero, assim como nós aqui na frente parlamentar, no ano passado fizemos a campanha contra o assédio, também contra o feminicídio, o feminicídio tem que acabar. Esse ano estamos nessa campanha contra a taxa rosa, então a gente está sempre se juntando em campanhas super importantes, tem um projeto que a gente também apresentou, que está bem perto de ser votado, que é a campanha permanente contra a misoginia, o governo federal apresentou essa campanha e a gente apresenta para que o estado e a própria assembleia e nós possamos reproduzir em todos os veículos o que é a misoginia, o ódio às mulheres e no que isso impacta. É o menino achar que ele é melhor que a menina, é o adolescente achar que ele é melhor do que a menina, e essa questão do machismo vai se tornando tão violenta que um deputado às vezes vai achar que ele é melhor que a deputada, por isso que ele tem que estar naquele lugar que ele tem que falar. Então é de uma escala que vai se reproduzindo e a gente precisa desconstruir essa escala, a gente precisa fazer com que as meninas sintam vontade de ocupar todos os espaços, sejam jogando... Sintam poder de dizer que não também, né? Que não, que não é não. Você não pode fazer isso, não é dessa forma que você pode pensar. E isso tem um impacto, assim, muito grande porque ele vem do berço, né? Faz parte da educação, faz parte da cultura das casas, dos lares, se permeia pela escola, vai para os ambientes de trabalho, então é uma desconstrução lenta, mas que é possível. É muito possível e eu acho que quando a gente começa a debater, quando a gente tem esse programa, né, em chá do Almaria da Penha vai às escolas e a gente tem que ir com ela, a gente tem que mostrar para a sociedade que é muito importante. Quando eu era vereadora eu apresentei um projeto que cria essa campanha permanente contra o assédio. E aqui na Assembleia, agora eu apresentei esse que é mais amplo, que é contra a misoginia, porque se a gente disser para a sociedade, olha, isso é crime, isso é um abuso, isso é um absurdo, isso reproduz uma violência, então todo dia se a gente falar disso, a gente não quer falar disso só no mês de março, é por isso que o Entre Elas é tão importante, porque ele vai falar de nós o ano inteiro, por todas as nossas pautas, na saúde, na cultura, né? É um recorte do olhar feminino do que já vem sendo feito aqui na Assembleia há alguns anos e mais frequentemente nos últimos anos com a frente parlamentar que nunca teve, diga-se de passagem, nunca é pouco, né? Nunca é... A gente tem sempre que estar lembrando o que é o maior mandato de todos os tempos, a maior representação de todos os tempos aqui na Assembleia, cinco deputadas, nunca tivemos esse número, né? Então nunca é tarde para a gente estar dizendo assim, é muito importante e cabe mais, né? Cabe mais e é... E é muito bom saber que já somos cinco. A gente ainda diz, ainda somos cinco, mas a gente precisa celebrar, né? Porque... Já fomos só um. É, já fomos só uma, né? E agora somos cinco. Então peraí, calma aí que a gente está abrindo portas e abrindo portas de uma forma muito consistente, mostrando, né, que quando a gente ocupa um lugar, a gente fala também de um lugar. A gente fala de um lugar. Eu sou mãe, então para eu estar aqui, ou eu tenho que organizar a vida das minhas crianças, a estrutura. E como é que ficam as mães que não têm a creche, que não têm a escola? Onde é que elas deixam seus filhos? Como elas vão participar da política sem ter... Esse apoio. Esse apoio. E a gente precisa pensar nisso. Então nós, como parlamentares, ao chegar num espaço como esse, a gente não pode perder esse olhar sobre as outras. Somos a própria rede de apoio, uma das outras, né? Porque senão não tem como contar. Deputada, tem um projeto também em andamento aqui, que é sobre... Que versa sobre a depressão pós-parto, né? E eu queria saber em que pele se encontra aqui, o que é que vocês já conseguiram em relação a esse... Por que esse assunto lhe chamou tanta atenção? Então, eu sou uma mãe de várias modalidades. Eu tenho uma filha negra de 14 anos e que ela traz muito pra mim esse lugar dela de menina negra na escola, de que tem sempre alguém incomodado com o cabelo dela, né? Quando ela coloca a trança, tem sempre alguém que traz essa questão. Eu tenho um filho por adoção, que também é TEA, é TDAH, e tem transtorno bipolar. Então, eu sou mãe atípica dele e eu sou mãe atípica de um outro menino, que é Mateus. Então, eu tenho Gabi, José e Mateus, que tem síndrome de Down. Então, é uma... Um conjunto de diversidades. Um conjunto de diversidades. Mas eu sou mãe de uma menina que não está mais entre nós. Uma menininha que nasceu e partiu ao mesmo tempo. E isso é muito difícil. Então, nós... E aí, claro, tem as mães que sofrem depressão pós-parto tendo o seu bebê vivo e tem as mães que são as mães do ninho vazio, como eu, que sofrem... Então, eu passei por esse processo de não levantar, de não querer ver ninguém. E assim, quais... Quem era que me acolhia, né? Essa tem que ser uma responsabilidade também do poder público. Que ações nós vamos fazer para segurar a mão daquelas mulheres, para dizer sobre o atendimento psicológico, né? Qual é a linha de atendimento? Principalmente, a identificação do que ela está passando. Porque, às vezes, nem ela sabe dizer por que está se sentindo aquilo. E é julgada. É julgada. Às vezes, ah, está só no... É o resguardo. Ou ela está assim porque é do próprio período, né? Faz parte da maternidade e, às vezes, não. Às vezes, é a depressão se instala. E tem gente que diz assim, como tem uma mãe que não está feliz com o seu bebê. E, assim, ela está com depressão pós-parto. Ela está vivendo um processo. E, sobretudo, nesse mês de maio, mês das mães, né? Também o mês da minha filha, Maria Rita. Então, eu tive... O nascimento dela foi num período como esse. E, assim, para mim, eu não posso vivenciar determinadas questões e não agir sobre elas. Então, é lugar de fala, né? Quando a gente diz, nós, mulheres, ao ocuparmos esse lugar, a gente traz tanta coisa junto com a gente. A gente traz a nossa história. A gente traz a nossa vida. Nem sempre é fácil, porque mexe muito com a gente. Mas a gente precisa ajudar as outras. Para que nenhuma fique desamparada. Para que nenhuma desista de lutar. E nada melhor do que ter sentido para poder dizer como se conseguiu superar e para poder dizer, eu entendo e vou ajudar você. Porque só depois que a gente passa é que a gente consegue esse nível de compreensão. E a gente não pode querer que todas passem por isso sozinhas. Sem ter uma linha, né? De cuidado. Então, nós estamos chamando a atenção para uma linha de cuidado. Uma coisa organizada. para que as mulheres saibam. Pronto. Aqui é o lugar das mulheres que estão em depressão pós-parto. Elas vão ser acolhidas assim. É claro que o SUS já tem várias maneiras de acolhimento. Claro que a gente sabe da importância das políticas. Mas a gente quer mais. A gente quer que as mulheres se sintam bem. felizes sendo quem elas são. Sendo mães. E que elas passem por esse processo e que elas transportem esse processo para outro lugar para seguir adiante, né? Eu demorei a seguir adiante. Tem marcas profundas no corpo. Então, eu sou fibromiálgica hoje. Claro que é resultado de muitas dores. Mas, eu não quero que outras mulheres demorem muito a se levantar. Que fiquem muito tempo. Que não tenham apoio para se levantar, né? A gente pode querer não se levantar. Mas a gente precisa ter apoio para quando a gente decidir se levantar. E assim, você tem conseguido o quê? Esse projeto especificamente, né? O que é que ele trata? E quais são as primeiras as modificações que você consegue ver na inserção dele na sociedade? Então, primeiro, eu quero dizer que a gente está anunciando em primeira mão que ele foi sancionado. Aqui não entre elas. Então, é a alegria do momento. O próximo passo é que a gente vai se reunir com a secretaria. Só para a gente falar um pouquinho assim. Há essa alegria, né? Da gente ter elaborado, pensado. Passa pelos planejamentos do seu gabidente, né? Passa pelo crivo ali dos técnicos na elaboração daquela lei. Passa por todas as comissões. Vai para o plenário. É aprovado em plenário. Chega na mão da governadora. É sancionado. Deve ser realmente uma alegria. Muito grande. E agora a gente quer já se reunir com a Secretaria de Saúde. A gente já quer esse momento para organizar como serão encaminhadas essas diretrizes para todas as unidades, para o acompanhamento das mulheres. Porque a gente, no projeto, fala desse pré-parto. Porque a gente sabe que a depressão não é só no pós-parto. tem um gatilho ali. A gente está chamando a atenção de um processo. Causas que podem vir a acontecer. Então, algumas pacientes parturientes ali, elas já têm uma indicação de que o cuidado deve ser mais intensificado. Ser mais intensificado. Exatamente. E aí, vocês tentam agora, junto com a Secretaria, implementar em todo o Estado de que forma? O que você acha que deve ser feito primeiro para que ela não seja mais uma lei, para que ela seja realmente cumprida? Isso. Eu acho que a gente, ao nos reunirmos com a Secretaria de Saúde, que é o nosso próximo passo, é enviar essas diretrizes para todas as unidades hospitalares do Estado. Nós queremos fazer também um momento específico com o Hospital da Mulher lá em Monseró. Porque nós sabemos a importância desse hospital, de como ele tem sido simbólico na vida das mulheres. E acredito que lá também, como é um hospital também regional, que acolhe toda uma região. E queremos conversar com as redes também, as redes municipais, os espaços de acolhimento, as maternidades. Recentemente, eu visitei pendências, Ipanguaçu, fiz uma rota de viagens e no caminho eu passei no Alto do Rodrigues, onde é uma maternidade, teve aí sua reestruturação, inauguração e já tem um acompanhamento às mulheres. Então, eu já fiquei pensando, aqui pode ser uma unidade de acolhimento dessas mulheres. Já começa a viajar. Já começa a pensar. Começa a viajar, começa a criar, começa a ver, né? Para a gente encerrar bem rapidinho, quais são as novidades de projetos que podem vir por aí, né? Para onde você está mirando agora e o que pode ser assunto daqui a uns meses? Olha, eu quero falar sobre proteção animal. porque muitas vezes é também atribuído e temos muitos protetores homens, obviamente, mas as mulheres têm sofrido muito porque elas são tratadas assim, ah, não tem o que fazer, são sozinhas, não tem ninguém na vida, por isso que cuidam de animais. E as protetoras que carregam essa carga, assim, muito pesada, tem falado da saúde mental das protetoras. E a gente fez uma audiência aqui de defesa animal e, pasmem, um dos recortes da audiência foi como cuidar das mulheres protetoras. Que fazem essa proteção. Exatamente. Então, é o próximo passo tratar das mulheres. Então, aí já é sugestão para outros programas para trazer aqui matérias que vão circular, que vão tramitar esse assunto aqui na Assembleia. Com certeza. Eu queria agradecer demais sua presença aqui. Maravilhoso nosso papo, a gente podia ficar aqui mais, porque eu falei conversando, muito obrigada. E fica o convite para você voltar com outras pautas que são sempre tão relevantes para nós, mulheres, e também para o funcionamento da Assembleia. Muito obrigada. Eu que agradeço e a gente quer envolver outras mulheres, a gente trazer a Secretaria de Saúde e a de mulheres que já se disponibilizou a vir aqui no programa também. Tem que ampliar esse debate. Tem que ampliar esse debate. Muito obrigada. Obrigada, Diva. Entre elas, desse mês vai ficando por aqui. A gente volta no outro mês com novas pautas de interesse feminino da bancada feminina também aqui na Assembleia Legislativa. Um beijo para você e até lá. e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto